A risca, cavadinha, golaço! Gol de craque, gol de quem sabe por cobertura, sem chance pro goleiro. Essa é uma bola que você tem que ter categoria, visão de jogo e muita habilidade. Tá dando tudo certo pra eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo pra cima.